Quando Batman se aliou com os usuários de magia. Após Constantine se aliar ao Batman, a dupla convoca uma reunião com a Resistência junto com alguns mágicos. E no momento em que Zatanna aparece com Arlequina, a palhaça diz que gostou de Constantine e Zatanna informa que ele é um homem perigoso, deixando Arlequina ainda mais interessada. Em seguida, Constantine agradece a todos por estarem ali e em especial Jason Blood por oferecer sua casa. Depois ele prossegue informando que o Superman é um bastardo louco e que precisa ser detido. E antes de alguns mágicos perguntar o motivo deles serem chamados, Constantine comenta que além da Kriptonita, o Homem de Aço também tem a magia como ponto fraco. Contudo, infelizmente eles não podem usar magia diretamente contra ele, pois uma força poderosa começou a protegê-lo.